Hoje a gente vai falar um pouco sobre as dietas milagrosas que estão acontecendo nessa época, né? Já que todo mundo entrou no desespero depois das comelanças de final do ano, né? Em resumo, as dietas, elas obviamente têm que ser avaliadas primeiro pelos profissionais na área, principalmente pelo nutricionista, certo? O nutricionista vai pedir alguns exames junto com o apoio médico. Nesse caso, entra a endocrinologia que também vai avaliar a questão de se caso não tiver alguma alteração dos laboratórios, a gente começar a fazer principalmente atividade física e dieta em acompanhamento rigoroso com o nutricionista. Tem fatos, doutora, ah, estou fazendo a dieta cetogênica. Pronto, beleza. Se seu perfil lipídico estiver tudo normal, seus exames estiverem tudo normais, dieta cetogênica é uma boa opção. Doutora, estou fazendo a dieta do jejum intermitente. Pronto, também é uma outra opção muito interessante, mas tem que ser acompanhado justamente por essas duas áreas, certo? Agora, se você me disser, doutora, estou fazendo a dieta da maçã, que é comer maçã de manhã, tarde e noite, meu amor, você vai emagrecer, mas quando você largar a maçã e começar de novo a comer tudo, obviamente você vai engordar tudo de novo, porque foi uma dieta de restrição calórica importante, certo? Lembrando que nosso organismo precisa de micronutrientes todos os dias, certo? Então, uma maçã não vai substituir uma refeição, certo? É o que eu sempre falo, mil vezes priorizar uma proteína e um carboidrato de baixo índice glicêmico no prato do que você colocar cream cracker de manhã, depois água, um suco, aí depois no almoço eu como só um frango e uma salada e não estou emagrecendo, doutora. Tem gente que até comendo alface de manhã, tarde e noite, tem um aumento de peso. Então, a gente tem que ter essa avaliação. Então, é uma avaliação conjunta da taxa metabólica que a gente faz mediante a bioimpedância, que é para ver a taxa metabólica de cada paciente. Exemplo, a minha taxa metabólica pode ser de 1.500 calorias por dia. Já na minha vizinha, não. Pode ser de 1.000 calorias por dia. Então, por que minha vizinha emagrece e eu não? Vem aí essa questão, viu? Então, vamos passar com os profissionais certinho e não vamos fazer essas dietas de loucura.